Tudo bom, pessoal? Hoje vamos fazer um vídeo para explicar para vocês o que é o Public Charge. Muitas pessoas perguntando o que é, muitas pessoas querendo entender o que é, muitas pessoas não têm ideia do que pode ser. Eu fiz um relatóriozinho aqui para eu não esquecer da forma que a gente precisa falar. Então eu vou trazer isso aqui para vocês. Vou explicar agora o que é o Public Charge, como isso pode atingir você, porque isso já foi aprovado pelo Senado, vai passar pela House e com certeza absoluta vai ser aprovado, porque nós temos aí uma grande maioria de pessoas que estão preocupadas com isso. Então prestem atenção, vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é o Public Charge. A regra do Public Charge, basicamente o encargo público pelo imigrante ou pela pessoa que está chegando, era uma política nos Estados Unidos que determinava se o indivíduo que solicitava um visto de imigração ou residência, lembre-se uma coisa, existe uma diferença entre visto de imigrante e visto de não imigrante. A ideia é que ela seja aplicada a todos, então não se fixem exclusivamente ah não, só vai aplicar se eu estiver solicitando um green card. Não, não necessariamente. Se você tiver, a ideia é que ela seja aplicada a absolutamente todos os vistos. Era ver se essa pessoa, ela seria uma carga, ela seria um prejuízo, ela seria uma despesa para os cofres públicos do governo americano, certo? Essa regra permitia às autoridades de imigração avaliar se um solicitante tinha probabilidade de depender dos benefícios públicos. Vamos lá. Isso a gente escreveu porque é muito importante as pessoas entenderem. Não basta a pessoa simplesmente demonstrar que ela tem dinheiro em conta. Para o public charge, a gente vai muito além disso. Precisa demonstrar que ela tem sim capacidade de autossuficiência durante todo o período em que ela não poderá trabalhar dentro dos Estados Unidos. Então se essa pessoa vai fazer uma aplicação de um visto, sei lá, de repente ela vai aplicar um EB2 e essa pessoa vai ficar dentro dos Estados Unidos por, sei lá, seis meses, chuta num número, né? Ela precisa demonstrar na hora da aplicação do processo dela que ela tem capacidade de se manter sem trabalhar e sem utilizar recursos públicos do governo. E na hora que ela vai fazer o ajuste de status dela, ela vai ter que provar que ela não utilizou em momento nenhum recursos públicos do governo federal. Lembrem, a gente está falando do governo federal, mas ela não se limita especificamente ao governo federal. Ela pode sim ser expandida por analogia a outros fundos, sejam eles de governo estadual ou municipal, tá? Eu acho que a gente não vai chegar nunca a governo municipal, mas existe uma possibilidade considerável de alguns governadores de Estado pressionarem para que isso seja também expansivo ao Estado como um todo, né? E não só à União. Antes de 24 de fevereiro de 2020, o governo dos Estados Unidos avaliava se um solicitante de visto ou residência permanente seria uma carga para o governo, ou seja, traria despesas do governo para o governo. Se essa pessoa iria precisar de food stamps, auxílio residência, auxílio saúde ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer utilização de serviço público federal é considerado, sim, um public charge, certo? A partir de 24 de fevereiro de 2020, essa regra foi modificada. A nova regra expandiu os critérios para avaliar se um solicitante seria considerado uma carga pública. Além dos fatores mencionados anteriormente, a nova regra considerava a utilização de certos benefícios públicos, como assistência médica, subsidiada, o Obamacare, por exemplo, e outros healthcares que a gente sabe que tem por aí, assistência alimentar, como os food stamps, que eu dei como exemplo aqui para vocês, assistência habitacional, alguma forma de subsídio do governo para baixar o valor do aluguel, alguma coisa nesse sentido, e o período em que isso foi utilizado. Ou seja, primeiro, se a pessoa utilizou, como ela utilizou, e se ela tinha razão para utilizar e pelo período pelo qual ela utilizou. No entanto, vale ressaltar que em março de 2021, a determinação, perdão, a determinação da administração dos Estados Unidos anunciou que não estava mais aplicando o public charge e queria revogá-la. Isso realmente aconteceu. Porém, dada a atual situação e como tudo aconteceu nesses últimos anos, principalmente com essa invasão em massa que a gente vê de estouro de fronteira de muitos imigrantes, a gente viu que isso acabou, sim, se tornando um grande problema. Porque eu já falei isso em vídeos anteriores, já falei isso em oportunidades anteriores. Os Estados Unidos é um país que tem um histórico imigratório. Ele foi construído baseado em histórico imigratório, como muitos países das Américas. A grande maioria dos países das Américas são colônias. Então, os Estados Unidos, especificamente, principalmente pela sua capacidade de gerar riqueza, emprego e tudo mais. Então, muita gente quer vir para os Estados Unidos. Mas a forma com que essas pessoas estão vindo, elas estão gerando um prejuízo absurdo. Principalmente quando elas chegam e, obviamente, já vão ali. Ah, eu tenho criança, eu quero um food stamp, eu quero um auxílio moradia, eu quero um desconto em plano de saúde. Enfim, essa pessoa, ela acaba gerando uma despesa muito maior para o Estado do que ela, geralmente, está trazendo como riqueza para aquele determinado país. E isso é um grande problema. Porque esse dinheiro sai de algum lugar, sai do seu bolso, do meu bolso, sai do bolso do contribuinte. E existem outras prioridades que o Estado precisa fazer antes de pensar em sustentar famílias de pessoas que entram sem ser legalmente no país e passam a consumir essa riqueza. Então, o public charge veio para isso, veio para justamente impedir que essas pessoas tenham qualquer tipo de benefício futuro. Ou seja, utilizou de benefício público, acabou. Você não tem mais direito a nenhum benefício, nenhum visto, nenhum green card, nem absolutamente nada nesse sentido. porque a intenção não é prejudicar essas pessoas e sim desestimular as pessoas a utilizarem isso até que elas tenham efetivamente uma capacidade de ter um green card, de ter um visto de trabalho e realmente produzir para o país para justificar a despesa que ela está dando. Certo? Espero ter esclarecido aí para vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixem as perguntas aqui. A gente vai tentar responder todas elas, tanto a Cris quanto eu. Obrigado. Abração para vocês.